Sim! Vamos! Enem 2017, Caderno Azul, questão 169. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a esta pergunta foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso de sexta-feira para sábado, nos cinco sites acessados. A seguir temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Então, tinha um gráfico mostrando que o site U tinha 40, o site X tinha 12, o site Y tinha 30, o site Z tinha 10, e o site W tinha 38. Isso na sexta-feira. Tempo de acesso no sábado. Isso era o tempo de acesso na sexta-feira em minutos. Tempo de acesso no sábado. O site U passou para 56 minutos, o site X passou para 21 minutos, o site Y passou para 51 minutos, o site Z foi 11 minutos, e o site W foram 57 minutos. Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta-feira para sábado foi no site, o U aumentou 16 em cima dos 40. Então, eu vou fazer a variação dividido pelo total, para saber quantos por cento aumentou, né? Essa vai ser a taxa do site U. O site X de 12 para 21 foram 8, 9. 9 em 12. 9 em 12. O site Y foi de 30 para 51, foi 21, 30 avos de taxa de aumento. O site Z foi 1 em 10. 1 em 10. E, finalmente, o site W aumentou de 38 para 57, então foi um aumento de 10, 19 em 38. Agora, é só fazer a continha, né? Vou dividir por 4 em cima e embaixo, vai dar 4 décimos, ou 0,4. Vou dividir por 3 em cima e embaixo, dá 3 quartos, ou 0,75. Vou dividir por 3 em cima e embaixo, dá 7 décimos, que é 0,7. Aqui deu 0,1 e aqui deu 0,5, né? O dobro de 19 é 38. Então, 75% de aumento. Então, foi o site X, letra A de amor. Certo? Taxa é ver o quanto variou e dividir pelo valor inicial, para ver quantos porcentos. Se quiser botar em porcentagem, só multiplicar por 100, né? 75%. Beleza? Beijo! 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 � Obrigado.